Mensagem narrada com Fernando Castro Mensagem cicatrizando corações, uma jornada de restauração Na trama intrincada das relações humanas Há momentos em que as alianças outrora sólidas se rompem Deixando corações fragmentados Mas mesmo nas sombras da quebra a luz da esperança ainda brilha Assim como a alvorada segue a noite mais escura As relações que parecem perdidas podem se tornar testemunhos vivos de amor Fidelidade e redenção Numa aliança quebrada, onde as promessas parecem desfeitas Reside a oportunidade de um milagre A fidelidade de Deus não cessa Mesmo quando nossas promessas falham Seu amor é como uma chama eterna que nunca se apaga Esperando pacientemente para avivar a centelha Da restauração nos corações arrependidos A misericórdia divina é a âncora que ancora nossa esperança Nos momentos de quebra somos chamados a refletir sobre a profundeza do amor de Deus Que é capaz de transformar as feridas em cicatrizes de beleza e força Assim como Ele nos estende Sua misericórdia Somos chamados a estendê-la uns aos outros Construindo pontes sobre os abismos criados pela dor Glorificar a Deus nas relações quebradas é uma jornada de fé É olhar para o Criador de todas as coisas E reconhecer que, mesmo em nossa fragilidade Ele é capaz de fazer novas todas as coisas A restauração não é apenas uma cura para a ferida É um testemunho poderoso da graça que transcede as falhas humanas Que as alianças quebradas, ao serem curadas pela mão divina Se tornem faróis de esperança para outros navegantes em mares tempestuosos Que os casais que experimentam a renovação Sejam embaixadores do amor que persevera Da fidelidade que perdura e da misericórdia que reconstrói Pois, nas páginas da história de cada casal Deus escreve um capítulo de redenção que ecoa Através das eras Proclamando sua glória e amor incomparável Com amor e esperança Fernando Castro Ab Annunzhou-se A através�� A glória e amor de todas as coisas Amém. 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 Amém.